No tag de volta aí galera, esse vídeo vai ser especial porque Galera, antes de mais nada, quero lembrar uma coisa pra vocês Esse vídeo só existe por conta da página chamada Renato.portalupe lá no Instagram, pra quem não segue, sigam lá Tem um canal do mano lá que é o Godinho Tricolor Foi de lá que eu tirei, ele postou aí esses vídeos Que argentinos, torcedores da Argentina, mandaram para a página Como agradecimento pela homenagem que o Renato.portalupe Nosso ídolo master, nosso treinador do Grêmio aí Fez ao utilizar a camisa da Argentina com o número 10 do Maradona No jogo contra o Guarani Isso mesmo galera, um monte, um monte não né Alguns torcedores mandaram esse vídeo, esses vídeos né E eu vou mostrar todos eles aqui pra vocês E vou falar sobre a situação do Renato com a Argentina Que tem muito boato rolando por aí E eu vou falar sobre tudo isso Mas galera, para um pouquinho Antes de mais nada Galera, eu já falei em alguns vídeos aqui que tá rolando Lá o futebolteangame.com O melhor jogo de futebol Onde vocês gerenciam e montam o time do teu jeito Cria teu jogador pra jogar no seu time ou em outros times Enfim, cara, vocês conseguem evoluir o time de vocês Criar estádio Arrumar uniformes e tudo mais E em breve O canal aqui vai estar participando De uma liga super da hora Então mano, se vocês não jogam ainda Cliquem no link que tá na descrição E joguem lá também Eu deixei aqui na tela pra vocês verem tá O meu time que se chama Noteg FC Então se vocês estiverem jogando Mano, entra no meu time Todo mundo Tenta entrar no meu time que eu tô precisando de jogadores Pra montar uma seleção Pra jogar um super campeonato aí, beleza? Então vamos que vamos, gurizada Eu espero vocês aí Vamos montar o batalhão Noteg Tamo junto? Futebolteangame.com Galera, então vamos falar então Sobre Renato Portaluppi e a Argentina O que que tá acontecendo? Que tem gente falando que o Renato Deixa eu até ligar a luz de urgência aqui Aí ó, luz de urgência Luz de notícia bombástica De negócio louco É isso aí Mano, Renato Portaluppi Pode ir para a seleção argentina Boca Juniors e dependente Lá da Argentina Também podem estar entrando no páreo Pra contratar o Renato Galera, isso Não parece ser só um boato Isso foi dito na rádio Olé Lá da Argentina Um dos mais conceituados Se não o mais O mais conceituado jornal da Argentina E o Renato está super Super falado Super bem falado na Argentina Dizem que ele pode ser o substituto Ideal Lá na seleção da Argentina Isso mesmo galera Não é Nenhuma coisa inimaginável de acontecer Os jogadores Os torcedores argentinos Querem o Renato Pediram o Renato Não só para a Argentina Mas torcedores do Boca Pediram o Renato no Boca Torcedores do Independente Pediram o Renato no Independente Então está uma confusão Então está uma confusão E não é só boato Porque a gente já viu E a gente vai ver aqui Os torcedores pedindo por Renato Agradecendo Sabe Falando Mostrando o quão O quão Generosos são com o Renato O quão Gostam O quanto gostam Da história de Renato Que ele era um jogador E é um treinador Profissional demais Batalhador Sempre buscando vitória E a gente sabe Que é assim mesmo A gente sabe Que o Renato Tem essas capacidades Essas qualidades E ele é muito bem visto Não só aqui no Brasil Mas fora também E além disso Agora Ele fez Ele fez essa homenagem Para o Maradona Que meu Deus Daí repercutiu O mundo todo E os argentinos Estão Muito Mais Mais a vontade De ter o Renato Portalupe Em seus times Ou então Na seleção Da Argentina E é isso Que a gente tem Hoje Para falar aqui Para vocês Galera O Renato Portalupe Técnico do Grêmio Pode estar sim Saindo após fevereiro Lembrando que o Renato Tem um contrato Até fevereiro Foi estendido Até fevereiro Mas até o momento Não tem nenhuma Conversa De que ele vá De fato Renovar Por mais tempo E agora O que mais se fala É que Renato Pode estar indo Para a Argentina Após fevereiro Não tem nada Certo Não tem nada Confirmado Acredito que hoje Após o jogo Do Grêmio Vá ser falado Sobre isso Vão perguntar Vamos ver O que ele vai falar Como ele vai falar Sobre isso Então Vai ser muito Muito louco Se for o Renato Portalupe Lá para a Argentina Vai ser muito Doideira isso Cara O que eu vou dizer Para vocês Eu quero Que o Renato Fique Com certeza Mas se for Para a carreira Dele Sabe Ele vai Vai ser muito Bom para ele Também Eu tenho certeza Disso Vai pegar a seleção Se for o Boca Vai ser mais conhecido Ainda também Pela Argentina Como o Renato Era muito amigo Do Maradona Tiveram Boas fases Juntos Então Eles vão gostar De ter o Renato Lá Como uma homenagem De repente Ao Maradona Cara Tem tudo isso Então tem muita coisa Envolvida Tá Não tem nada Confirmado Lembrando Nada confirma Já tem Até um inscrito Me mandou hoje Me mandou hoje Galera E até depois Se for Mais sério Isso aqui Que ele me mandou Eu vou estar Fazendo um vídeo Falando só sobre isso Mas Por enquanto O que temos é aqui Deixa eu ver se eu acho O que ele mandou O nome do inscrito Que me mandou É o Gabriel Gabriel valeu Irmãozinho Ele botou aqui Que o Grêmio Buscou o Fá Malicão Para conversar Sobre João Pedro Souza O treinador português Que vem vindo Com bons números No time Português A conversa Teria sido iniciada Para suprir Uma possível ida De Renato No fim da temporada Para a seleção argentina Ou então O Boca Juniors Então tem essa possibilidade Entendeu Grisada Então O Grêmio parece Já procura Um novo treinador Mas isso aqui Mano Essa fonte Eu não sei O quão confiável é Uma página chamada EGTV De fato Não sei O quão O quão Deixa eu ver se vai dar Para vocês verem aqui Não sei o quão Real é essa informação O quão de mentira O quão de Né Fake news Que a gente sabe Que tem Tem muita fake Deixa eu ver Deu para ver Não sei se deu para ver A gente sabe que tem Muita fake news Aí Espalhado Né gurizada Então a gente tem Que se ligar Mas Enfim Se tiver mais Alguma coisa sobre Isso eu vou mostrar Para vocês Agora Vou botar os trechos Aí Dos torcedores argentinos Falando sobre A homenagem De Renato Portalupe Olá amigos de Brasil Gaúllos Torcedores de Gremio Especial Nada Acá Desde Argentina Queríamos comentarles Que estamos Muy dolidos Por la pérdida De Dieguito Pero Viendo El partido De Gremio Y el gran homenaje Que le hizo Su técnico Renato La sentimos Como una caricia En el alma Después De tanto dolor Que estamos pasando Por la pérdida De nuestro máximo Ídolo popular Para mi De la historia Del país Así que nada Mandarle Un saludo gigante A ese gran técnico Que tienen Campeón de la Libertadores De América Con Gremio A todos los gaúllos Y bueno Lo mejor Desde acá Desde Argentina Saludos Hola Como vai galera Bueno Acá estoy Haciéndote el video La verdad Que El homenaje Anoche De Renato A mi me llenó De mucha emoción No esperaba Menos de él Desde chico Lo tengo Como un ídolo Obviamente Que cuando fui Creciendo Fui entendiendo Su personalidad Su forma De jugar De ver la vida Y no me esperaba Menos de él Haciéndole ese Sentido homenaje Y esas palabras Que también hizo Con la página Del club Acordándose De Diego Armando Maradona Un saludo Para todos Buenas tardes Pueblo Brasilero Quería Mandar este mensaje A través De esta página Y agradecerle A Renato Por el homenaje Que realizó Ayer En el partido Con Gremio La verdad Que bueno Somos Países Hermanos Tenemos Rivalidad En el deporte Competencia Sana Pero Fue muy importante Ayer Poder verlo A Renato Con la camiseta Argentina Homenajeando A nuestro querido Maradona Nuestro máximo exponente El que nos dio Identidad El que nos hace Hervir la sangre Y ser alguien En el mundo Y sentir Este deporte El fútbol De una manera Difícil de explicar Abrazos Hermanos Brasileros Estamos unidos Por estos tiempos Y eso Me llena de orgullo Hola a todos Bueno El objetivo De este video Era que le llegue A Renato El entrenador De Gremio Agradecerle El nombre De los hinchas Del Diego Acá en Argentina Por este gesto Que ha tenido ayer Sinceramente Nos sorprendió Y nos emocionó Mucho Gracias Renato Argentina es tu casa Hermano Un abrazo Para todo el pueblo Brasileros Bueno Buenas tardes Esto es A pedido De De la fanpage De Renato Mi nombre es Maximiliano Soy de Buenos Aires Hincha de Independiente Del Rey de Copa Fanático Como todo el mundo Del más grande de todos De Diego Maradona Y de De Bochini Y tengo historia Ahí en Río Grande do Sul Por eso también soy Torcedor De Gremio La verdad es que Fui muy emocionante Verlo a Renato Aparte Conozco Estuve casado Con una gaúcha Entonces conozco La historia De Renato Y Todos los logros Que vienen teniendo En los últimos tiempos Hasta que nos mandaron La recopa Injustamente Y bueno No estaba para mí La televisión Aparte toda la televisión Es Maradona 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 Y Y Y hoy cuando me levanté A los dos programas deportivos Acá Estaban hablando Le daban las gracias A Renato Y cuando lo vi Con la camiseta Del Diego No Así que Renato Sos un capo Sos Un chabón ganador Con mucha suerte Pero Y que haya mucho más homenaje Porque para mí Diego era un jugador Del estilo brasilero Entonces Pero era argentino Que es argentino Pero es del estilo de ustedes De brasileños Sico Garrincha Hasta Ronaldinho De ese estilo de jugador Y Diego El más grande Así que Renato Muchas gracias Por reconocerlo Y desde Argentina Te mando este abrazo Y bueno Saludos para todos Muchas gracias Muchas gracias Mas entonces Es eso ahí Entonces Renato Partalupe Muy querido Lá En Argentina Renato Pode estar Indo para Argentina Vamos saber Em breve Mais para frente O que que vai acontecer Não sei De fato Se é real Se ele vai Para Argentina Ou não Não temos Como a gente saber Agora O Grimm Tem ainda Longos jogos Para fazer E depois E depois dos campeonatos Acho que ele vai Se decidir E se vier Uma proposta De fato Real Porque por enquanto Só jornais Falando sobre isso Beleza Deixei vocês informados Espero que vocês tenham gostado Das homenagens dos caras Apesar do chorão Ali do Independiente Tem umas falas dele Que eu não consegui Traduzir muito bem Se alguém quiser Arrumar E falar alguma coisa Ah ele falou isso Não foi aquilo Deixa nos comentários Que eu dou uma lida Fechou? Se inscreva no canal Deixa o likezão Vamos que vamos Que hoje é Grêmio Acredito que o vídeo Vai sair no horário Do jogo do Grêmio Mas Espero que vocês assistam Esse vídeo Tamo junto? Hoje é 3x0 Grêmio É nóis Falou Fui E aí Tchau Tchau